Os técnicos da Agência Nacional do Petróleo farão amanhã uma vistoria na plataforma na Bacia de Santos. Desde cedo, a ANP acompanha um incidente envolvendo o rompimento de uma coluna de produção da Petrobras na Bacia de Santos, a cerca de 300 quilômetros da costa de São Paulo. A estimativa da Petrobras é de que tenham vazado mais de 25 mil litros de petróleo a uma profundidade de 2.140 metros. Segundo a empresa, após o rompimento, o sistema de segurança fechou automaticamente o poço. Em nota, a estatal afirma que não há possibilidade de o petróleo chegar à costa brasileira. As causas da ocorrência estão sendo investigadas.